Bom dia a todos. Em nome da Prefeitura de São Paulo, trazemos a saudação a todos os convidados de vários países e aos brasileiros aqui presentes. No caso da cidade de São Paulo, é preciso levar em conta que nós estamos num ambiente nacional, onde a questão da mudança climática não é prioridade. Infelizmente, o Brasil, apesar de não ser um emissor importante no passado, é no presente. Mas a política nacional oficial é uma política recuada em relação a essa questão. E, aliás, muito negativo, porque coloca o Brasil hoje como no presente entre os cinco maiores emissores. E a sua política de não ter uma atividade organizada e integradora no país em relação a mudanças climáticas, o coloca junto com outros países que não dão importância devida a esse tema, como, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Assim, temos que levar em conta a posição aqui desenvolvida, tanto pela Patrícia, sobre a questão da importância das cidades como emissoras, como citado por Philip Rhodes, quando lançou o item 5, fala que as cidades podem ser um elemento eficaz de enfrentamento ao problema. E esse é o caso da cidade de São Paulo. A política municipal, ao contrário da política nacional, é reconhecer a importância e o protagonismo de todos nessa questão. É claro que os Estados Unidos têm uma responsabilidade histórica e atual muito diferente do Brasil. Mas a responsabilidade do Brasil é muito diferente de Honduras, de Moçambique, de Botsuana. Cada um de acordo com a sua responsabilidade histórica, presente e todos com responsabilidade no futuro. Essa é a linha que a cidade de São Paulo tem procurado desenvolver. E é muito importante porque a cidade de São Paulo tem o papel de liderança econômica, social e política e cultural no Brasil capaz de agitar o ambiente e mudar a política nesse sentido a nível nacional. Assim, a cidade de São Paulo, eu não posso em dez minutos falar de tudo, como disse o nosso antecessor, o Mark, mas eu quero aqui passar rapidamente alguns slides. Essa apresentação em inglês e português está aqui à disposição com organizadores. São mais de 50, 60 slides e depois vocês podem, se quiser, ter acesso a ela. A Prefeitura de São Paulo, levando em conta que a pauta mãe hoje, sócio ambiental no mundo, é a questão das mudanças climáticas, essa é a pauta mãe. A crise econômica que nós vivemos hoje é muito importante, mas comparando a crise econômica com a crise climática, é como comparar o campeonato da Série A com a Série B. A Série A é a crise da mudança climática, a crise econômica é Série B. Não vai levar cinco ou seis anos a Série B para ser resolvida, mas vai ser resolvida. A outra, a Série A, é coisa para 10, 20, 30 anos. Assim, a Prefeitura se organiza nos seus vários projetos e programas, tendo em conta a questão da mudança climática. Essas são as seis áreas de trabalho, de projetos e programas, tanto da Secretaria do Meio Ambiente como do conjunto das outras secretarias, porque é muito importante o papel do prefeito, de maestro e da orquestra dar essa sinalização para as outras secretarias, que são muito mais poderosas, muito mais fortes do ponto de vista de estrutura e de orçamento do que uma simples e pequena Secretaria do Meio Ambiente. Os programas e projetos, então, se distribuem nessas várias áreas. E em todas elas, em todas as seis áreas, há medidas a tomar na área da mitigação e adaptação. Eu poderia passar cada um desses itens, os vários projetos e programas das várias secretarias, mas não posso. Mas citaria, por exemplo, em relação à ecoeconomia, o primeiro projeto de lei em relação ao uso da energia solar no Brasil, que foi aprovado aqui pela Câmara Municipal a partir de um projeto do Executivo. Na questão da água, eu citaria a importante Operação Defesa das Águas, que é um trabalho conjunto do Governo Municipal e do Governo Estadual a partir de 2005 e intensificado agora a partir de 2007, que reúne quatro secretarias estaduais, quatro secretarias municipais, coordenadas por uma pessoa designada especialmente pelo prefeito para defender os mananciais, reverter o processo de destruição e ocupação e invasão sistemática dos mananciais que colocaram a cidade de São Paulo na posição de ter apenas 25% da sua água produzida no seu território. Essa é a questão mais importante na área de adaptação, porque isso envolve programas vários. Na área de habitação, a urbanização de favelas, a recuperação e a retirada de pessoas que estão em cima de córregos, de nascentes, na beira das represas, que estão submetidos a grande risco de vida das suas famílias. É o maior investimento que já foi feito pela Prefeitura de São Paulo na área de urbanização de favelas e de retirada e alocação dessas pessoas em condições dignas de moradia. Na questão da água ainda, eu citaria o trabalho conjunto com o Governo Estadual para tratar os rios e córregos e criar os parques lineares para evitar enchentes. Na área do verde, a criação de parques. A cidade de São Paulo tinha 30 parques em 2005, vamos chegar a 60 parques agora em 2009 e vamos chegar a 100 parques em 2012. Vamos sair de 15 milhões de metros quadrados de área protegida municipal para 50 milhões de metros quadrados de área protegida municipal em 2012. E além de que, no plano de urbanização, pulamos de 20 mil árvores plantadas por ano para 170 árvores plantadas por ano desde 2006, 2006, 2007 e 2008. Mas, na questão do ar, que a poluição está muito ligada com a questão da emissão de gases de efeito estufa, todos sabem, a cidade de São Paulo começou o programa de inspeção veicular. É o primeiro programa de inspeção municipal veicular do Brasil. Do Brasil, vejam como a inércia das autoridades municipais, estaduais e federais no Brasil em relação à poluição, é grave. É o primeiro programa que vai obrigar os proprietários de veículos a manterem os seus veículos minimamente regulados e, com isso, diminuindo a poluição, diminuindo o gasto de energia e, portanto, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. O programa começou esse ano e vai se completar totalmente em 2009 e 2010. Mas, o mais importante é a questão ligada à terra. E eu coloco na terra a questão básica do programa de mudanças climáticas. E vejam, a cidade de São Paulo tem um dos três únicos inventários completos que o Brasil tem em relação à emissão de gases de efeito estufa. Três apenas. O do governo federal de 1994 e, portanto, totalmente desatualizado. O governo federal está agindo às cegas porque não tem o inventário atualizado. O do estado, a cidade do Rio de Janeiro, que é de 98 e o nosso inventário, que é de 2005. E o inventário é necessário, é essencial. O médico não pode tratar, socorrer um cidadão que procura socorro se você não tiver o diagnóstico. São Paulo tem o diagnóstico. E esse é o resumo do resumo do resumo do nosso inventário que foi completado em 2005. Vejam, na parte verde, 25% das nossas emissões são devidos à forma como a cidade trata o lixo. E não é pouco lixo. São Paulo tem 15 mil toneladas de lixo por dia. Nova Iorque tem 12 mil. E 75%, 75% dos nossos gases de efeito estufa são do uso da energia. 25% do lixo, 75% da energia. Daqueles 75% da energia, vamos para esse gráfico que os decompõe. E vejam, 90% do uso da energia, 90% dos 75% é o uso de combustível fóssil. E apenas 10% da energia de origem hidrelétrica, o que mostra a importância e o peso que tem o uso de combustível fóssil nas emissões da cidade de São Paulo. Novamente, decompondo os 90% em várias outras pedaços e frações, vocês veem a importância do diesel e a importância da gasolina automotiva nesses 90% dos 75% das emissões que todos nós que moramos em São Paulo produzimos. E, finalmente, vejam esse gráfico muito interessante que explica a dissociação entre a cidade e o país. As cidades, ao contrário do que disse a Patrícia, no caso nosso de São Paulo e do Rio de Janeiro, são pouco emissoras diretamente. Mas o país é um grande emissor. Vejam, e na tabela aqui embaixo, no uso da energia, os per capita Brasil, São Paulo e Rio são semelhantes. Portanto, o Brasil é grande emissor porque não tem tido a capacidade de regular o uso do solo na Amazônia. Com o desmatamento, as fazendas para produzir soja, para alimentar porcos, 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 não humanos, porcos, na China e no Brasil, e fazendas de gado para alimentar os carnívoros em todo o mundo, inclusive em São Paulo. Então, essa é a questão. E, na verdade, isso tem a ver com a cidade também, porque, como diz aqui, mostrou muito bem o Filipe, a cidade é diretamente emissora, mas é diretamente também emissora, porque a cidade consome esses produtos produzidos na Amazônia. Portanto, não adianta só cobrar do governo federal. A cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, as grandes cidades, tem que ajudar o governo federal nessa questão. Bom, eu concluo, concluo, bom, esses são nossos aterros sanitários, porque o fato mais importante da ação da Prefeitura foi exatamente nessa faixa verde. Nessa faixa verde, a Prefeitura de São Paulo conseguiu captar todo o metano dos dois grandes aterros que nós temos, transformar isso em energia, jogar energia para a cidade. A energia vem ajudar a economia aqui na faixa laranja e é uma energia suficiente hoje, gerada nos dois aterros, para 700 mil habitantes. E, com isso, a cidade de São Paulo neutralizou hoje, não em 2020, como a Inglaterra, que faz um trabalho sério, está prometendo. Hoje, em 2008, a cidade de São Paulo neutralizou 20%. Portanto, isso é uma prova que a cidade pode ter um protagonismo, pode agir. É claro que na questão do combustível, da cidade compacta, são medidas mais complexas, vão depender de soluções muito mais complexas. Mas a cidade de São Paulo, e aí eu concluo, tem hoje um projeto de lei que o prefeito enviou em junho de 2008, com 50 artigos, sem inciso em discussão na Câmara. Esse é o projeto mais importante hoje em discussão no Brasil. Só existe um semelhante, no estado do Amazonas. Finalmente, eu sinto muito que a imprensa deu a grande cobertura e merecida a um evento como esse, mas não dê cobertura quase nenhuma a esse projeto, que é o mais importante, e nesse momento, nesse exato momento, está em discussão na Câmara Municipal. Obrigado. 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 Obrigado.